Olá pessoal, meu nome é Juan, venho aqui através das redes sociais chamar você para participar do projeto Jacuípe Campeste e Judiá Sem Estradas Aonde Campeste tem uma estrada que foi dada início a uma obra do governo estadual e até agora não foi concluída Foi colocado umas britas, colocado máquina lá para retirar o assalto velho, mas ali mesmo terminou, não teve mais ação nenhuma do governo Então vamos cobrar do governo, peço a você encarecidamente que venha junto da gente também aderir a esse projeto Comentar nas redes sociais, comentar para que chegue até o governo, que nossos representantes também busquem essa mesma vontade que a gente tem De ver nossa cidade progredir, porque nossa região não tem investimento nenhum do governo, pelo menos que eu saiba não Não tem um polo industrial, não tem estradas, não tem uma infraestrutura boa, não tem um hospital decente Então, estamos pedindo agora, estamos pedindo sim, que o governo continue fazendo a pista de Campeste, conclua essa pista E também dei início a reconstrução da L480 que liga a BR-101 a Judiá e a L105 que liga Jacuípe até Porto Calvo Bom, esse é o apelo que eu faço a todos vocês e que vocês compartilhem esse vídeo e vamos gente, criar forças e buscar os nossos objetivos Porque o cidadão não merece ser tão maltratado, feito é, como está sendo pela parte do governo na Mata Norte Alagoana Valeu, um abraço e pode contar comigo aqui Tchau Tchau